Música Leitura bíblica do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20 Música Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e por fim chegou à Grécia, onde ficou três meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sopatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães, sem fermento, e cinco dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos sete dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Êutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo Não fiquem alarmados. Ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Açôs, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim, ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Açôs, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de fronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, Vocês sabem como eu vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o arrebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante três anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobissei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, Há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veram a sua face.